Continua, continua. Você é muito bom. Tem empresário? Não. Você devia arrumar um. Eu quero trocar uma ideia com vocês. O meu nome é Saki. Esse aqui é o meu mano, John. A gente sabe quem são vocês. Vocês sabem? Você matou o cara na garagem, não matou? É, eu passei um tempo fora, mas agora eu tô de volta. É o seguinte. Eu preciso de gente boa. Gente que nos ajude a ganhar muito dinheiro. E a gente quer dar uma chance pros jovens. Pra eles mostrarem o que eles sabem. O que foi? Estão com medo de mim? Eu não quero fazer nada com vocês. Olha. Pega pra tomar um lanche depois que terminar o treino. Tem certeza? Pega. Valeu, hein? Beleza. Vamos lá jogar. É, passa a bola.